E queremos acrescentar um dado importante para a sua reflexão, o seu amadurecimento no conhecimento da igreja. Se nós pegarmos da congregação para a doutrina da fé, respostas a questões relativas a alguns aspectos da doutrina sobre a igreja, nós vamos encontrar alguns pontos importantes para a nossa reflexão. Primeiro, dizer que a igreja de Cristo, ela subsiste na igreja una, santa, católica e apostólica. Cristo constituiu sobre a terra uma única igreja e instituiu-a como grupo visível e comunidade espiritual que desde a sua origem e no curso da história sempre existe e existirá e na qual só permaneceram e permanecerão todos os elementos por ele instituídos. Esta é a única igreja de Cristo que no símbolo professamos como sendo una, santa, católica e apostólica. Esta igreja como sociedade constituída e organizada neste mundo subsiste na igreja católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Na constituição dogmática, Lumen Gentium, número 8, subsistência é esta perene continuidade histórica e a permanência de todos os elementos instituídos por Cristo na igreja católica na qual concretamente se encontra a igreja de Cristo sobre esta terra. Nós estamos, portanto, diante da dimensão física e da dimensão espiritual da igreja. A igreja é corpo místico de Cristo e age nessa história, com sua estrutura, com sua parte física. Enquanto, segundo a doutrina católica, eu estou lendo aqui o documento, é correto afirmar que nas igrejas e nas comunidades eclesiais, ainda não em plena comunhão com a igreja católica, a igreja de Cristo é presente e operante através dos elementos de santificação e de verdade nelas existentes. Já a palavra subsiste só pode ser atribuída exclusivamente, diz o documento, à única igreja católica, uma vez que precisamente se refere à nota da unidade professada nos símbolos da fé. Creio na igreja una, subsistindo esta igreja una na igreja católica. Ora, aqui quando se refere à igreja e comunidade eclesial, esse à igreja são as igrejas orientais que têm sucessão apostólica. Nós vamos ver isso aqui. Não se utiliza a palavra igreja para nenhuma comunidade depois da deforma luterana. É bom pensar nisso. Eu digo deforma, repito, porque reforma é quando eu estou dentro, reforma e não saio. E aí quando se sai e faz outra coisa, se deforma, não é? Ou então constrói outras coisas. Continuo ainda com o documento. Por que é que o concílio ecumênico Vaticano II dá o nome de igrejas às igrejas orientais separadas da plena comunhão com a igreja católica? Porque essas igrejas orientais recebem o nome de igrejas. O concílio quis aceitar o uso tradicional do nome. Como estas igrejas, embora separadas, têm verdadeiros sacramentos e, sobretudo, em virtude da sucessão apostólica, o sacerdócio e a Eucaristia, por meio dos quais continuam ainda unidas a nós, por estreitíssimos vínculos, merecem o título de igrejas particulares ou locais e são chamadas igrejas irmãs das igrejas particulares católicas. Por isso, pela celebração da Eucaristia do Senhor em cada uma destas igrejas, a igreja de Deus é edificada e cresce. Como, porém, a comunhão com a igreja católica, cuja cabeça visível é o bispo de Roma e sucessor de Pedro, não é um complemento extrínseco qualquer da igreja particular, mas um dos princípios constitutivos internos à condição de igreja particular de que gozam essas venerandas comunidades cristãs é, de certo modo, lacunosa. Por outro lado, a plenitude da catolicidade própria da igreja, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos, em comunhão com ele, encontra na divisão dos cristãos um obstáculo à sua realização plena na história. E a última pergunta deste documento é, por que razão os textos do concílio e do subsequente magistério não atribuem o título de igreja às comunidades cristãs nascidas da ação de Lutero e todos da mesma linha a partir do século XVI? Essas surgidas depois de Lutero não podem ser chamadas de igreja. Responde William Cardial Levada, que é o prefeito da Sagrada Congregação da Fé, e esse documento é da Sagrada Congregação da Fé, dizendo, porque segundo a doutrina católica, tais comunidades não têm a sucessão apostólica no sacramento da ordem e, por isso, estão privadas de um elemento essencial constitutivo da igreja. Ditas comunidades eclesiais, que, sobretudo, pela falta do sacerdócio sacramental, não conservam a genuína e íntegra substância do magistério eucarístico, não podem, segundo a doutrina católica, ser chamadas igrejas em sentido próprio. Esse foi um documento assinado pelo Papa e que está aí para você não ter confusão. Depois de Lutero, nenhuma comunidade dita religiosa fora da igreja católica pode ser chamada de igreja. São chamadas de igreja as igrejas orientais, que têm a sucessão apostólica, têm os sacramentos da Eucaristia, os sacramentos de modo geral. As demais são comunidades, expressões religiosas. Portanto, dizer que são igrejas é um erro. Há legitimidade daquilo que deseja o próprio Evangelho. Quando trago esses assuntos para você, não é revelando um anti-ecuminismo. Não. Você sabe que não é isso. Eu procuro passar para você não o que eu acho, mas aquilo que a Igreja de Jesus Cristo ensina. Qual deve ser, portanto, a nossa atitude de católicos diante daqueles que não professam a nossa fé? É a atitude de respeito. É também uma atitude de diálogo. Uma forma de compreender o outro e se deixar compreender. sabendo que para o exercício do ecumenismo há a grande necessidade da descoberta da própria identidade, do que é essencial na sua fé. Coisas que são intransferíveis. Por exemplo, sucessão apostólica, a Eucaristia, os sacramentos de modo geral. A própria Igreja. Mas isso não impede que você respeite o outro. Na verdade, o respeito vai até para quem não acredita em nada. Convém lembrar que aqueles nascidos no universo protestante têm uma mentalidade diferente daqueles que mudam na Igreja Católica para protestante ou daqueles que não eram nada e passaram para o protestantismo. Mas convém lembrar que o diálogo é importante. Mas sabendo que não é a mesma coisa. A ideia de Igreja da mesma forma é um erro. Não é a mesma coisa. Lembre-se, Cristo só tem uma Igreja. Eu já disse isso várias vezes. Talvez em uma dessas formações do DVD eu já tenha dito isso. Se todas são verdadeiras, e como todas são contrárias, então todas são falsas. Porque a verdade não pode ser contrária a si mesma. Então pense nisso direito. A Igreja de Cristo vem de Cristo por Pedro, os apóstolos, até hoje, o nosso Papa atual. E até quando chegar o fim dos tempos. A Igreja é corpo de Cristo que se realiza, que passa por essa estrutura no mundo. E eu espero que você acolha o que você é. Ame aquilo que Deus fez na sua vida. Tome consciência. Identifique-se com convicção. E a partir disso, haja. Porque o mundo precisa de pessoas convictas, de pessoas apaixonadas, de pessoas que querem fazer com que o Evangelho chegue a todas as pessoas para que todos formemos um só corpo em Cristo Jesus e o mundo todo seja salvo. A redenção, objetivamente, Cristo já a realizou. Mas subjetivamente, exige a resposta de cada um. Por isso, é necessário que eu vá e leve ao outro a possibilidade da salvação por uma resposta própria, subjetiva do outro a Cristo nosso Senhor. E eu tenho certeza que dessa forma, constituindo o único corpo de Cristo, chegaremos à glória eterna do Pai. Sobre você, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.